A Carla que participou do evento Degustar, chefe, fala um pouquinho desse evento que é tão bonito, de tanto bom gosto, que reúne tantas pessoas em prol do bem, do amor ao próximo, do combate ao câncer, que é uma enfermidade que... Absurda, triste, triste, triste. Como é que foi o evento? Eu não pude participar. Ah, então, foi muito legal. Ele é um evento que reúne várias empresas na área de eventos e de festas e a gente participa se doando, na verdade, né? E, assim, o mais legal é que a gente dá dicas ou apresenta pratos, montagens, então é feita uma parceria entre os chefes de cozinha e os decoradores de mesas, de tudo. Então, é muito bacana, muito bacana mesmo. Que legal, que legal. Você já participa há muitos anos, chefe? Esse foi o nosso terceiro ano. Que legal, que bom. Muito bem, chefe, o que você traz pra gente hoje? Então, é um dos pratos, inclusive, que a gente apresentou lá no Degustar, que é o parmancier de filé mignon suíno, né? O parmancier, na verdade, é o nome de um francês que, na época da Revolução Francesa, começou a usar mais a batata. Olha! Como um incremento das carnes, que naquela época, como estava em guerra a França, aquela coisa, as carnes começaram a ficar, os peixes começaram a ficar meio escassos, né? Como toda época de guerra. Então, ele começou a acrescentar a batata em vários tipos de receitas. E uma dessas é o parmancier. Na verdade, o parmancier, se vocês forem perguntar, ele é assim, ele é o precursor do escondidinho. Mas é o que eu falo, ele é o achadinho. Achadinho. Você encontra a carne e o resultado. E como ele é montado, né? A gente faz ele com o aro e tudo. Então, você enxerga a carne e você enxerga o purê de batata. O purê de batata, ele é um pouco mais condimentado, com noz moscada, enfim. Enfim, então, é um prato super simples de fazer, muito rápido. E é o que eu falo também, né? É o achadinho, às vezes, de resto que a gente tem na geladeira. Tá. Então, sobrou um frango, sobrou uma carne, desfia, retempera e daí monta de uma forma interessante. Então, é o que a gente fala, né? Comer com os olhos e com carinho, porque tudo que a gente faz com mais detalhe, com mais cuidado, é mais gostoso. É verdade, eu concordo, chefe. Bom, então, hoje a chefe vai nos ensinar a fazer essa delícia aqui, de filé mignon suíno. E aí, pra você fazer esse parmancer, você vai precisar, em casa, pro purê de batata. Olha lá, as recém-casadas que não sabem fazer nem purê. Vamos lá, meninas. Se você assentar o purê, você já tá a metade do caminho andado, tá? Um quilo de batata. Você vai precisar de um quilo de batata já descascada. Lavadinho. Vai precisar de uma xícara de leite. Duas colheres de sopa de manteiga. Obrigada. Noz-moscada ralada a gosto. Isso é uma boa tique, hein, chefe? Por noz-moscada no purê, sempre dá pra acrescentar já na receita? Dá pra acrescentar, porque ele dá aquele aroma, aquela coisa mais gostosinha, né? Então, assim, não só noz-moscada, eu acho que assim, se vai fazer com um peixe, por exemplo, que vai leite de coco, fica gostoso botar um pouquinho de canela, fica gostoso colocar um pouquinho de pimenta do reino. Isso dependendo, pra não ficar sempre aquele gosto de purê, de batata, eterno, né? Tá, tá, tá. Bom, então aí noz-moscada ralada a gosto. Vai anotando tudo, hein, gente? Sal a gosto. Uma colher de sopa de parmesão ralado. É o queijo da sua preferência. É, o queijo da sua preferência. Aqui tá mussarela. O que tiver na geladeira, né? Tiver, pica. Mussarela, eu trouxe a mussarela pra também dar uma mudadinha. E olha só, você perdeu qualquer coisa da nossa receita, a receita já tá no Face, de Bem com a Vida Oficial, ou no YouTube, você assiste o vídeo completo, que é o de Bem Receitas. Tá um sucesso, né, Tainá? O pessoal tá adorando o de Bem Receitas, né? Você entra lá de Bem Receitas, tá tudo lá. Então, isso aqui é pro purê. Pra você fazer a carne, o filé mignon suíno, você vai precisar de um quilo de filé mignon suíno, que aqui ele já tá marinando de um dia pro outro. Já tá marinando de um dia pro outro. O que que você colocou, chefe, nesse tempero? Então, eu vou mostrar como é que a gente faz um tempero base, tá? Ah, a senhora vai ensinar? Ah, tá. Que, na verdade, pra um quilo de carne, sempre, tá? É, uma cebola, quatro dentes de alho. Pode usar limão, vinho branco, vinho tinto, dependendo da carne, tá? Nesse, como é uma carne branca, a gente vai usar um copo de vinho branco. Aí, nós vamos usar orégano, pimenta do reino a gosto e vamos colocar um pouquinho de água pra não ficar tão forte o sabor. Mas, por exemplo, se você tá com a carne congelada e você vai fazer o jantar de amanhã e você já tá tirando hoje, você não precisa colocar a água. Porque ela vai soltar a água. Então, você faz o tempero, tempera, né, a carne e daí você deixa ela na geladeira que ela vai descongelando e aquela aguinha que ela vai soltar já é. O tempero, já é essa água. Isso. Muito bem, então a gente vai aprender a fazer o tempero e hoje essa deliciosa receita com a chefe Carla Igor, é Igor? Elage. Elage? Isso. Elage é que nos vem com a vida. Então, nós vamos colocar a cebola, o alho. Estreando é que nos vem com a vida, chefe Carla, né, chefe? Muito bem-vinda. Se Deus quiser, muito obrigada. Aí, vamos colocar o orégano. E essa receitinha, então, vale pra todo tipo de carne? Só vai variando o vinho? O vinho. Se quiser, por exemplo, colocar um pouquinho de limão, pode. Tá. Se quiser colocar um pouquinho de... Aí, o sal, ele é a gosto. Tá. Tá? Não, não é isso. Uma pitadinha. Cadê o sal? O sal tá ali. O sal tá aqui, gente, ó. Vim branquinho. Então, o sal, tá? Pronto. Vou colocar pouco sal. Tá. Na hora que a carne, ela tá cozida, que a gente acerta, tá? Pronto, é isso. É um tempero super simples. Que maravilha. E assim, se quiser fazer num mixer, faz menos sujeira ainda, né? Porque hoje a família moderna, a gente tem que fazer pouca sujeira, pouca bagunça, não é verdade? Verdade, verdade. E muito rápido. Até pra você continuar tendo alegria de cozinhar, né? Porque senão, perde muito da graça de cozinhar, né, chefe? Isso. Aí, aqui... Vem aqui, ajuda aqui, Angelinha. Liga aqui pra chefe. Aí, foi. Aí, foi. Aí, a gente vai colocar, então, a carne, né? Eu falo sempre pra usar óleo de canola, óleo de girassol, que são óleos mais saudáveis. Concordo. A gente sempre tem que ter essa preocupação, né, chefe? Tem, tem. Eu tenho muita, principalmente a gente que tem filho pequeno, né, adolescente, ou mesmo um larido em casa que começa a ter que cuidar da saúde e tudo mais. Usar um óleo mais saudável e, de preferência, em pouca quantidade também, tá? Porque o óleo, ele não é necessário, além do mínimo pra você ou refogar, ou pra você dourar, enfim, selar a carne, é o suficiente. Tá? Quase ninguém hoje tá indo pra fritura, né? Hoje é pouquíssimas, com exceção da batata frita, que é irresistível. É, mas hoje dá pra fazer a batata assada também, né? É, né, chefe? Então, pega a batata pré-frita. Põe no forno. Põe no forno. Fica uma delícia. Não suja o fogão, não suja, isso, a coifa, não suja nada. Não suja nada. Vamos lá. Estamos hoje aprendendo a fazer essa receita deliciosa, deliciosa isso. E agora nós vamos... Um garfo, pra pegar o que ele tá... Aí, nós vamos selar a carne. Tá? Chefe Carla, dourou já a carne. Douramos, ficou linda. Ficou linda, toda douradinha, só vai virando. Só virando, você viu como ela é sequinha, né? Viu, é sequinha mesmo, bem sequinha. Nossa, ficou linda a carne. Isso. E agora a gente vai aprender a fazer esse prato todo especial. Então, e agora nós vamos colocar o tempero que a gente bateu no liquidificador e que ficou marinando, né? Na carne. Eu vou jogar e vou deixar agora cozinhar. Ah, agora entra o tempero? Isso. Uma hora, mais ou menos, tampado. Uma horinha tampado. Com fogo baixo. Fogo baixo. Tá? Aí ele vai por si só. Isso. Não precisa nem mais se preocupar com ele. Aí a gente pega, deixa e esse douradinho que a gente deu na carne, já vai fazer o molho ficar escurinho. É o molho da carne que é, todo o segredo tá aí, né meninas? Olha lá que delícia. Agora nós vamos fazer o purê. Purê as pessoas têm um pouco de preguiça às vezes de fazer. Por quê? Porque dá trabalho amassar a batata, tá? Eu gosto tanto de fazer purê, gente. É, mas uma dica é só pegar, amassa a batata, deixa ela cozinhar bem, ficar molinha. Não passa no espremedor? Não, é só amassar no garfo. Olha, eu passo toda vez no espremedor? É, e as pessoas têm preguiça de lavar o espremedor, de... É, limpar o espremedor. Olha lá, por isso que é bom cozinhar do lado do Má Chef, gente. Olha lá, você que tá ligadinho de bem com a vida. Põe tudo na panela. E nós somos a família moderna, né? Total, né, Chef? Ninguém tem tanto tempo pra jogar fora assim, né? O maior, hoje, bem, é o tempo, né? Quem tem tempo é coisa mais rara. É rei. É rei. Ninguém tem tempo pra quase mais nada. Gente, aprendendo a fazer hoje aqui, olha, já fica no ponto. Já tá, ó, tá vendo? Já tá. Se a batata ficou bem molinha, não precisa mais nada. É só deixar cozinhar o tanto que precisa, então. Isso. Aí a manteiga, o leite. Sabe fazer purê? Vai casar, sabe fazer purê? Ah, bom. Eu adoro em chá de cozinha pedir receita de purê, de pudim. Aí você judia, né? Aí tem que judiar um pouquinho, né? Que é casar, não sabe cozinhar, não dá, né, Chef? O mínimo, né? O mínimo, né? O basicão tá bom, o basicão tá bom. Aí a manteiga e acertar o sal. Tá. Tá? O sal é a gosto. E a nossa noz moscada, tá? Que dá já um sabor especial pra esse purê. Isso. E quem põe o queijo não pode caprichar muito no sal, né, Chef? O queijo, na verdade, a gente vai usar um pouquinho só pra gratinar no final, pra dar o acabamento no prato. Ah, é ótimo. Tá? Tá. Assim, quem tá de dieta, diminui um pouco a manteiga ou põe margarina. Hoje tem a manteiga 50%, né? Que acaba sendo uma manteiga bem mais leve. Uma dica também que eu dou pro purê é sempre, gente, mexer, deixar ele ferver, porque a batata daí ela vai soltar amido, né? Então o purê, quanto você mais mexer, der ponto nele, ele vai ficando mais macio, mais gostoso e mais saboroso também. É uma Chef. Dica da Chef, então, gente. É, porque senão ele fica com aquele gosto de batata cozida, né? É, então não pode. Tem que ficar com gosto de purê. Então o segredo é mexer bem quando ele estiver na panela. E deixar ele apurar um pouquinho, né? E daí a gente vai mostrar pra vocês. Agora, assim, eu já trouxe pronto. Prontinho. Vamos montar o prato agora. Hum, hum, olha como fica essa carne depois, gente. Pronta. Então a gente cozinhou a carne, deixou ela, meu purê tá quente. A carne eu deixei ela cozinhar durante uma hora. Desfiei. E agora eu vou só dar uma encorpada, porque ficou um caldinho. Olha o caldinho, como é que fica bonita essa carne. Aí a gente vai colocar um pouquinho de amido de milho, só pra esse molhinho incorporar na carne. Então ele fica um pouquinho mais cremosinho, o molho, e ele não vai escorrer no prato na hora que a gente montar. Ups. Tem aqui um paninho de prato também, chefe, você tá dizendo? É, deixa, ajuda. Tá? Tá ótimo. Então pusemos nosso amido de milho. Engrossou o caldo. Engrossou o caldinho um pouco. É bem pouquinho, tá? A gente não dá pra fazer mingau não, tá? Senão vai ficar com gosto, o amido vai estragar. É, é só pra ele incorporar um pouquinho. Receita deliciosa. Isso. O cheiro aqui no estúdio tá maravilhoso, gente. O duro de televisão é que televisão não tem cheiro, né? Não tem, né, chefe? Não, não. Vamos vender montar esse prato pra você fazer essa receita lindíssima. E no dia dos namorados, você vai falar pra ele, olha, sente e degusta, que a arte agora é toda minha. Isso. Aí eu pego um aro, tá? Quem não tiver aro, gente, pode usar a forma de pudim, aquela que solta o aro. Pode ser. Pode ser o que você tiver em casa que dê pra fazer alguma coisa assim. Carla, não tenho nada disso. Então eu vou pegar e vou montar simplesmente. Ou então eu coloco o unto bem, se não tem nem a forma desmontável, né? Coloca daí num pirex que vira o escondidinho, né? É o barmanciê, na verdade, aquilo que eu disse. Ele é o precursor do escondidinho. Ele é o achadinho porque como a gente monta com aro, você vê... Você vai ver tudo. Agora, se você não tem um aro nem em forma de pudim desmontável, nem nada, simplesmente coloca num pirex. Monta num pirex, vai ficar delicioso, sua apresentação vai ser diferente. Aí nós vamos pôr por baixo o nosso filé mignon suíno. Opa, obrigada. Vamos colocando... Pode já... Não tem camadas, né, chefe? Não, é uma só. É uma só de toda a carne que você deixou cozinhar. Uma horinha, gente, e uma hora em casa passa voando. É. A gente nem percebe. Enquanto você coloca a carne pra cozinhar, você já colocou também a batata, né? É, já solta a batata, já preparou o teu purê, põe a carne. Então tudo ao mesmo tempo. E deu tempo até de tomar um banho. E já sentar pra jantar cheirosa. Que essa história de sentar na mesa com o cheiro da comida pra jantar não dá, né, chefe? Não, não rola. Olha que prato lindo. Que delícia. Que delícia mesmo. E aí eu vou tirar o molde. Olha que molho bonito. Lindo, 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 lindo. Esse molho só chega nesse tom depois de ficar uma hora na panela, gente, Marina. Por isso que ele tá com essa... Isso. Que ele tá com essa carinha. Com essa carinha tão especial. Aí nós vamos pegar, vamos soltar. O purê. Pronto. Tcharam! Olha que prato lindo. Vai fazer em casa, não vai? Hoje a chefe Carla Elagio nos ensinando a fazer esse prato lindo. Olha que eu tenho uns anos de bem com a vida, essa receita eu não conhecia, chefe. É, então. Adorei. A ideia é sempre fazer coisinhas novas, deliciosas e assim, light, saudáveis, tá? Porque eu vou muito nessa linha light, saudável. Todo mundo precisa cuidar da saúde hoje, né, chefe? Ah, eu acho. Não dá só pra sócia, né, alegrar, comer o que quiser, não dá. Não, não dá. Muito bem. Então, aí a gente vai... O diferencial desse prato, nós vamos colocar um pouquinho de açúcar cristal. As pessoas olham e falam assim, nossa, açúcar cristal tá louca. Gente, dá um sabor na hora que você for provar, você vai ver que ele dá um gostinho... Eu sou suspeita porque eu gosto muito de agridoce, eu gosto tudo que tem um... Então, aí assim, eu aqui vou usar maçarico, tá? Quem não sabe... Quem não tem, porque hoje existem maçaricos pequenininhos, caseiros, né? Até em loja de 1,99 às vezes a gente acha. Então, assim, não tendo maçarico, é só colocar pra gratinar no forno bem quente, bem rápido. Então, deixa o forno estalando, coloca o açúcar e aí coloca um pouquinho de queijo, tá? Como nós vamos primeiro aqui fazer com o maçarico, eu vou primeiro colocar o açúcar, depois que eu vou colocar o queijo. Tá. Tá? Por causa do tempo de... Então, é forno bem quente. Ai, mas é um barato o maçarico, né? Não tem jeito. É igual no creme burlé, que é uma das minhas preferidas. É. Se não passa o maçarico, não fica igual, né, gente? Não, não. Então, ele vai dar esse acabamento dourado, dá o açúcar, dá o dourado. Dá o dourado, dá o tom. Olha que prato lindíssimo. E aí, a gente vai colocar o queijo. Que ainda tá quente, bem quentinho. Só pra também... Finalizar. Pronto. Que prato lindo! Que prato lindo, chefe! Bom, vamos pegar ali do forno, Ângela, tira ali do forno pra gente, ajuda aqui. A gente vai... Eu vou experimentar esse que tá no forno quentinho, quentinho, quentinho. Hoje, chefe, Carla... Ah, olha só, senta aqui com a gente. Fala, chefe. Eu vou sugerir até a decoração, tá? Tá. Vamos aprender a decorar esse prato pra você deixar ele lindíssimo aí na tua casa também. Isso. Essa é uma sugestão também pro dia dos namorados, tá, gente? Olha aí. Então, assim, camarão, né? Frutos do mar, dizem que afrodisíaco... Então, vamos abusar dos frutos do mar. Uma pimentinha. E é um prato lindo. Lindo! Parabéns! Mas comi a dois. Parabéns! Olha que prato lindo pra você comer a dois. Fazer uma receita aí na sua casa. Lindo, lindo, lindo. Senta aqui comigo, chefe. Vamos degustar. Vou pegar um talher pra gente servir. Vamos pegar um talher pra gente servir. Hoje nos vem com a vida. Ela que é banqueteira, ela que faz aí as principais festas de São Paulo. Hoje vem nos visitar, tá, chefe Carrelage, trazendo essa deliciosa receita que você aprendeu tudo no de bem com a vida. Vai fazer esse pamantia de filé mignon aí na sua casa. Vai encantar, porque peixinho a gente pega pela boca também, né, chefe? Tem que agradar o namorado, né? Essa história de, ai, eu não cozinho, ponto final. Não pode ficar desse jeito, que não vai dar certo. Deixa eu experimentar um pouquinho, chefe. Pode ser. Licença. Olha aí, você que tá em casa, vou experimentar um pouquinho dessa receita deliciosa. Aqui hoje, nos de bem com a vida. Então, a ideia é ele ficar de corte mesmo, tá? Olha que delícia, gente. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Vou pegar um, só pra eu pegar a carne também. Olha só. Meu Deus! Então, quem gosta de mandioquinha, pode fazer com mandioquinha, pode fazer com mandioca. Por exemplo, se quiser fazer ele verde, é só colocar um pouquinho de espinafre batido com o leite. Então, tem tantas variações bacanas, né? Deixa eu experimentar aqui um pouquinho. Eu quero pegar essa carne, que ela tá com cheiro, gente. Delicioso. É uma carne muito leve. Deus do céu! Aleluia! Chefe, essa carne fica uma... Tudo fica maravilhoso. Meu purê tem outro sabor. Mas ela não tem aquele sabor, né? De jeito nenhum! Amei! Bom, nada melhor do que um delicioso prato feito por uma chefe hoje. Cabelagem aqui nos de bem com a vida. Chefe, bem-vinda. Muito obrigada. Volte mais vezes. Muito obrigada. Deus te abençoe. Se Deus quiser, nós todos, né? E não, e Deus, a gente sempre fala, Deus abençoe as mãos de quem fez. Que essas mãos têm que ser abençoadas. Obrigada pela visita aqui nos de bem com a vida. Muito obrigada. E os contatos da chefe Carla, tá aí. www.brilá.com.br Com o T mudo no fim, hein, gente? Não vai escrever errado pra você conhecer mais. Ou o telefone 11 3895-8166. Obrigada pela visita aqui nos de bem com a vida. Obrigada a você pelo convite. Volte mais vezes assim que puder. Até aqui.